Música Galera, antes desse vídeo começar de fato, da gente entrar no assunto de fato, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, tá? Muita gente me questiona, inclusive ontem houve um questionamento que eu acho que foi bem exagerado de um cara no Facebook, falando que os vídeos que eu faço de build não servem pra nada, porque eu estou fazendo em arena, que os vídeos que eu faço de build são meia boca porque eu estou fazendo em arena. Agora, existem alguns fatores na qual esse vídeo é feito na arena e são fatores práticos e fatores técnicos. Fatores técnicos é o seguinte, eu não posso trazer uma partida em conquista, sendo que eu sei que de repente não vai dar pra chegar no late game, não vai passar de 10 minutos uma partida, vai ter um F6, então eu vou estar só com uma bota fechada. Eu não posso fazer uma partida em conquista, que eu não vou conseguir explorar todos os itens praticamente. Eu também não posso fazer uma partida em conquista porque eu não sei se vai ter teamfight a todo momento pra mostrar a aplicação daqueles itens ali. Eu não posso fazer uma partida na conquista porque eu também não sei se eu vou conseguir pegar aquele personagem pra jogar. Às vezes aquele personagem que eu vou pegar pra jogar na conquista, ele não vai me ajudar, entendeu? Aí eu posso cair contra um counter do meu personagem, então eu não vou conseguir mostrar o potencial daquela build ali. E existem questões práticas que são o seguinte, eu entrar aqui e gravar em uma arena, pra mim é muito mais prático do que uma conquista. Uma conquista às vezes demora pra achar a partida, às vezes a conquista alguém quita, e aí tem essas questões de a partida não chegar a 10 minutos. E também na arena é muito mais fácil de eu mostrar a aplicação daqueles itens porque é uma teamfight a todo momento. Então por isso a build é feita na arena. E sinceramente, a build sendo feita na arena, ela vale muito mais do que na conquista, porque na arena a gente tem a aplicação da build em si diante de teamfight, sendo que na conquista a gente tem todo aquele período de lane que de repente a gente não consegue mostrar a eficiência da build. E nem todos os itens que estão na build devem ser usados em todas as situações. Mesmo que a build seja gravada em arena, ela serve para outras modalidades de jogo. O que vale é você saber a aplicação daquele item, pra que serve aquele item e como utilizar aquele item. E não simplesmente estar jogando numa conquista com uma build de repente que eu vou lançar aqui e você copia tudo direitinho. Até mesmo porque vários itens, se você conseguir colocar na sua build, eles vão ter o efeito parecido de outros itens, entendeu? Então o que vale é você conhecer os itens e saber pra que eles servem, pra que você possa utilizar melhor. Eu faço uma build pra poder mostrar o equilíbrio do personagem com aquela build. Eu poderia fazer uma build só de dano, uma build só de tanque, mas não. Eu faço uma build equilibrada que explora características dos personagens. Então não é porque é em arena que ele é meia boca, não é porque ele é em arena que ele é um vídeo ruim. Muito pelo contrário. A arena é onde você aprende a jogar com o personagem e a conquista, os outros modos, é onde você consegue aplicar aquilo que você aprendeu. Se eu não tivesse jogado na arena durante dois meses, desde quando eu comecei, quando eu comecei na NA, talvez eu não tivesse aprendido a buildar. E eu acho que é isso que falta nas pessoas, vir pra arena, brincar com o personagem, testar os itens e depois aplicar em outros modos. E não ir pra conquista e fazer um monte de merda e achar que tá jogando pra caramba. Mas eu recebi um e-mail de um cara, deixa eu pegar o nome dele aqui, que aí eu já passo pra vocês. O G Souza, Gabriel Souza, ele me perguntou qual que era o melhor suporte pra conquista. E eu falei pra ele que eu iria responder isso em vídeo porque não tem como eu dar essa resposta pra ele em mensagem. Bom galera, é basicamente o seguinte, não existe o melhor suporte pra conquista. Existe o melhor suporte pra ocasião. E não existe a classe suporte. Se você for olhar o jogo, ele tem cinco classes. Assassino, Guerreiro, Guardião, Mago e Caçador. Não existe a classe suporte. Por que não existe a classe suporte? Não sei, a Hiresa, ela fez dessa forma. Existem personagens que conseguem exercer a função de suporte. E existem itens que dão condições de personagens exercer a função de suporte. Atualmente a gente joga da seguinte forma, dividindo entre suporte, ADC, mid, solo e jungler. Mas eu não vejo o jogo dessa forma, tá? Eu vejo que cada personagem tem uma função dentro da partida. E que todos os personagens dentro desse patch aqui conseguem exercer uma função de suporte. Não que o suporte seja um tanque, entendeu? Porque as vezes as pessoas entendem que suporte é um tanque ou um guardião. Não, a função de suporte vai muito além disso. O suporte as vezes ele cura. Aqui no smite o suporte as vezes cura. O suporte as vezes da defesa. O suporte as vezes da proteção. E isso tudo são fatores que fazem com que o personagem seja um suporte. Então se eu pegar de repente aqui um Ares. Faz de conta, né? E coloco nele uma build dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar isso daqui. E coloco esta build aqui no meu Ares. Eu, de certa forma, não estarei sendo suporte. Quais são as características que eu tenho como suporte aqui com o meu Ares? Na minha build? Nenhuma. Quais são as características que o meu personagem tem como suporte? Ele tem só esta 2 aqui, né? Que é reforçar as defesas. Então eu tenho um personagem que pode dar um suporte para o time, mas ele não tem uma build de suporte. Agora se eu vier aqui e pegar este personagem aqui, que é a Hela. E olhar as habilidades dela. Ela tem aqui na fase de luz, né? Ela pode dar imunidade para os aliados. E ela pode curar os aliados. Eu tenho um personagem que tem qualidades de suporte também. Se eu vier aqui em um personagem como a Terra. E olhar as habilidades dela. É um personagem que tem qualidades como suporte. Se eu olhar a Nike. Ela é um personagem que tem qualidades como suporte. Se você olhar a passiva dela, a Ultimate dela, enfim. Então você tem personagens que tem qualidades de suporte. Que podem ajudar o seu time dando proteção, cura, etc. E você tem personagens que não tem essas qualidades. E você tem itens que dão essas qualidades. E você tem itens que não dão essas qualidades. Então se a gente for partir do princípio de que o suporte, ele é um personagem que ajuda o seu time com cura, proteção, enfim. Ajuda um pouco no controle, mas controle todos os personagens aqui basicamente tem. Então a gente consegue traçar o que é o melhor personagem de suporte para você. Só que você vai ter que pensar dentro da partida. O que vai ter ali, quais são os personagens que tem no seu time, quais são os personagens que vão ter no time adversário. O que a gente não pode pensar é que suporte é todo aquele personagem que tanca. Porque se a gente pegar um Hércules e fazer isso daqui nele, a gente vai tancar. Mas a gente vai ser suporte. A gente vai dar alguma qualidade de defesa para o time. A gente vai dar alguma qualidade de heal para o time. O que a gente vai agregar para o time com essa build tancando? Nada. Mas se a gente chegar no mesmo Hércules, ou de repente num Shaq, e fazer uma build da seguinte forma. Se a gente conseguir chegar neste personagem e fazer uma build assim. Vem aqui. Certo. Se a gente conseguir chegar neste personagem e fazer uma build dessa forma. A gente vai ter um personagem que não tem uma característica grande como suporte. As habilidades dele não tem muita característica de suporte. Embora ele dê no back, embora ele dê slow. Mas você tem uma build que tem características de suporte. Soberania, a gente vai dar defesa. Vai dar regeneração de HP. Amuleto do coração, defesa. Regeneração de mana. Escudo do vazio. A gente vai tirar proteção dos adversários. Pestilência. A gente vai tirar regeneração de cura dos adversários. Escudo rúnico. A gente vai reduzir o poder mágico do nosso adversário. Então a gente pode ter outros itens aqui também. Que dão esses debuffs no adversário. E a gente também pode ter ativos. Que são as relíquias. A gente pode ter aqui um escudo. Que vai ajudar os nossos aliados. A gente pode ter um sprint. Que também vai ajudar os nossos aliados. Então a gente tem condições de suporte. Só que aí. No que eu penso. É o seguinte. Você precisa ter um equilíbrio no seu time. Você precisa ter aquele personagem que vai dar um dano em área. Você precisa equilibrar entre o dano mágico e físico. Senão o adversário vai fazer mais defesa física e vai te cauterar. Ou ele vai fazer mais defesa mágica e vai te cauterar. Você precisa ter os front lines. Que são os personagens que vão tancar. Você precisa ter o personagem que vai dar o suporte para o time. Você precisa ter o personagem que vai ter condições de levar as estruturas mais rápido. Então você precisa ter vários fatores. Não que necessariamente o suporte ele tem que ser o tanque. Não que necessariamente o suporte ele tem que ser o único personagem do time a trazer características como suporte. Se eu pegar por exemplo a minha terra. Vamos pegar a terra. E eu quero fazer uma terra suporte. Então a gente vai pensar na seguinte situação. A gente quer ajudar o nosso time da melhor maneira possível. Então a gente vai traçar uma build aqui para ela. Soberania, amuleto do coração. Que vão dar vida e proteção para ela. Além de que ela vai ter essa aura que vai ajudar o seu time. Certo? Mas aí eu quero parar por aí nessa questão de só... Suporte. Eu quero trazer outros itens que vão me ajudar também e que vão ajudar o meu time. Então a gente tem uma pedra do vazio. Certo? Depois eu vou puxar um outro item aqui para ela. Vou trazer um bastão Asclepio. E vou trazer... Faz de conta que tem bastante mago lá e eu quero trazer uma defesa mágica. Eu não estou com tanta redução de intervalo aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente vai tentar jogar de uma forma melhor. Mas aí eu tenho itens aqui de suporte. Suporte, 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 suporte. Isso daqui vai aumentar a minha cura. Mas eu não estou com um personagem tão tanque assim. Então vocês podem ver que eu estou equilibrado. Eu tenho 114 de defesa física. 223 de defesa mágica. Porque tinham mais mágicos lá na situação que eu criei aqui. E tenho 3.250 de HP. Mas eu tenho algumas funções aqui que vão aumentar a minha cura. Vai aumentar a cura dos meus aliados. Que estiverem ali por perto. Eu tenho movimento. Eu tiro a proteção do adversário. Só que eu quero fazer com que o meu time jogue melhor. Então eu tenho algumas opções para alguns personagens. Por exemplo. Faz de conta que eu estou fazendo um personagem mid. E esse mid é um Anubis. Existem itens de suporte que você pode colocar em personagens como a Anubis que está fazendo o mid. A peça pitagórica hoje em dia. Ela é um item de suporte. Ela vai dar 12% de vida. De roubo de vida. Mágico. E 30% de poder mágico. 10% de roubo de vida físico. E 20% de poder físico. A todos os aliados no alcance de 70%. Então eu colocando esse item aqui no Anubis. De certa forma eu estou dando um suporte para o meu time. Eu estou bufando o meu time dentro de uma teamfight que ele estiver perto de mim. Aí eu venho aqui. E monto a minha build conforme eu quiser. Montar a minha build com ele. Fica por isso mesmo. Eu posso de repente. Se eu quero ajudar o meu time. E trazer mais condições de suporte para o meu time. Eu posso colocar Slow. É uma forma de ajudar o time também. Eu quero colocar Defesa. Posso colocar uma Pedra do Vínculo. Mas eu não. Eu quero colocar essa Pedra do Vínculo da minha terra. Para ter mais suporte para o meu time. Quando você atingir um Deus inimigo com um efeito de controle. Você vai dar mais 10% de penetração para todos os aliados no raio de 70. Então você vai aumentar a penetração do seu time. Mas eu não quero fazer isso no Anubis. Eu quero simplesmente fazer uma build aqui. Para dar dano. Veio aqui e fechou a build do Anubis. Certo? Fechou da seguinte forma. Esse personagem tem um item de suporte. Que é a peça pitagórica. Ah, mas aí eu quero ver o meu solo. Eu quero fazer um solo de Hércules. Você pode pensar no Hércules como um personagem que pode trazer itens de suporte também para ajudar o seu time. Você quer vir aqui no Hércules fazer um escudo rúnico. Você quer vir aqui no Hércules fazer uma pestilência. Você quer vir aqui no Hércules. Lâmina da Bruxa. Inimigos atingidos por seus ataques básicos são amaldiçoados, recebendo 15% menos de cura e estocando até 3 vezes durante 5 segundos. Aura. Todos os inimigos em um alcance 55 têm suas cadências reduzidas em 20%. Você quer colocar esse item aqui no Hércules? Pode colocar. E aí você quer fechar a build dele da forma que você acha melhor. Tudo bem, você fechar a sua build da forma que você quiser. Fechei. Olha o que eu trouxe para o meu Hércules. Eu trouxe para ele um escudo rúnico que vai tirar o poder mágico dos adversários. Eu trouxe uma pestilência que vai reduzir a cura. Lâmina da Bruxa que vai reduzir mais a cura ainda. E vai reduzir a cadência dos adversários. E a gente tem o escudo do vazio que vai tirar a proteção física dos adversários. Então eu tenho aqui um personagem que também tem características de suporte. Ah, mas eu ainda tenho o meu assassino. O meu assassino, ele ainda não foi montado. Você quer vir montar o seu assassino com características de suporte? Você pode montar também. Você vai colocar aqui, ó. Penetração. Você tem o porreço do ruaceiro. Redução de cura. Você pode reduzir a cura do seu adversário. Não só a cura, isso é a cura e regeneração. Se você tem um adversário com roubo de vida, se ele está ativando poção, esse item aqui também vai ajudar. Ah, mas você quer também, de repente, tirar mais proteção física. Se não tiver o Hércules por perto, o escudo do vazio também vai ajudar nessa questão. E aí eu montei uma build da Basté que possa me ajudar contra os meus adversários. Não quero colocar nenhum desses itens aqui. Aliados ao alcance 70 ganham 15% de cadência. Não quero colocar, não quero colocar nenhum desses outros itens aqui de aura. Tudo bem, você não precisa colocar. Você já tem ali na sua build itens que vão ajudar o seu time. Você não precisa ter um personagem full suporte, de repente. Traz um item ou outro ali para ajudar o seu time, não tem problema. E aí fica todo mundo de boa. Ok. Vim aqui e fechei minha build da seguinte forma. Fechei. Tenho aqui redução de cura. E tenho aqui redução de proteção. Ah, faltou o meu caçador. Eu quero fechar o meu time com o caçador. Faz de conta que eu quero fazer um Apollo. E aí você veio e montou a build do Apollo da seguinte forma. Deixa eu organizá-la. Você veio aqui e quis montar a build do Apollo da seguinte forma. Roubo de vida. Quero colocar mais cadência no meu personagem. Acho que está com pouca cadência, não tem problema. Quero fazer um executor, não tem problema. Vem aqui e colocou a build do Apollo. Aí você tem aqui cadência, cadência, cadência. Você tem uma estrela envenenada, acertos críticos em deuses inimigos aplicam veneno por 2 segundos. Esse veneno reduz o movimento em 20% e reduz o dano causado em 20%. Você tem aqui também seus acertos críticos aumentam sua cadência e movimento. Você tem esse item aqui, estrela envenenada, que vai causar um debuff no adversário. Você pode chegar também e colocar um martelo congelante no sua build, que vai causar um debuff também e vai ajudar, porque vai dar slow e vai ajudar o seu time. Então são condições de suporte também. Você pode estar ajudando o seu time. Ah, o meu aliado está precisando acertar aquele adversário, matar ele. Então eu acertei um ataque básico nele com a distância e dei slow, diminui a cadência, porque eu estava com o martelo congelante. Você deu um suporte para o seu time. Ah, eu aumentei a defesa do meu time com a soberania, ou com escudo, casco, com muleto do coração. Eu fui lá e dei um debuff de cura no adversário com uma ruína divina, com um porreche do arroaceiro. Eu diminui a proteção do adversário com o escudo único, com o escudo do vazio, na verdade, com a pedra do vazio. Enfim, você teve ali itens que ajudaram no suporte para o seu time. E aí você pensa, cara, eu quero fazer um suporte de Guan Yu, tenho condições de fazer um suporte de Guan Yu. O Guan Yu tem cura, vai me ajudar. Eu não, vou lá fazer uma build de suporte aqui para ele também. E aí você coloca itens na qual o seu time está precisando. Então, para finalizar, existe o suporte ideal? Não existe o suporte ideal. O suporte ideal vai ser aquele que exige naquela situação. Se o time adversário tem personagens que conseguem dar um burst muito alto no seu time, enfim, talvez seja interessante você ter algum tipo de suporte que consiga dar proteção, que dê um escudo, que de repente deixe imune os seus aliados naquele momento, que melhore as condições de vida dos seus adversários, que consiga curar, enfim. Se você está vendo que o adversário tem bastante cura, é interessante o seu time ter a anticura, né? Ter uma maldição, ter uma pestilência, uma ruína divina, um porrecho do arroaceiro, a lâmina da bruxa. Se o time adversário tem bastante defesa física, é importante vocês terem itens que tirem essas defesas, um exector, um escudo do vazio, enfim, outros itens que possam tirar essas defesas. Inclusive, você ter itens que consigam fazer com que os adversários percam essa defesa em aura, né? É importante o escudo do vazio, porque eu vejo muita gente que não leva em consideração o escudo do vazio. O escudo do vazio basta você estar perto do seu adversário para diminuir a defesa dele, e não simplesmente atacar o seu adversário. Porque você às vezes está com o exector e os seus adversários têm bastante defesa física, mas ele só vai se tocar naquele que você acertar. Já o escudo do vazio não, ele vai ser em todos, então todos os seus aliados podem atacar, todos os adversários ali vai ajudar. Então isso é ser suporte, entendeu? Ser suporte vai muito além de você pegar um guardião e falar, olha, estou tankando aqui. Não, vai você saber ajudar o seu time com o personagem certo, no momento certo, na composição certa. Então, deixem aí nos comentários aquilo que vocês acham, o que é o suporte, e a gente vai debater bastante o assunto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouco da minha visão sobre o game, um abraço para todo mundo, valeu, fui!